A vitória é nossa! Dia 15 Vai receber o salarinho desse que é o justo Pelo que eles trabalham, eles recebem o que vale Tem gente é que não se enxerga Os febre de um candidato Que sabe que não vai ganhar E quer de todo jeito Tô desesperado, né? Tô doido pra voltar a mamar, né? Cês tão tudo doido aí na tocaia Mas essa cês não levam não, rebanho, puxa o saco O Deus possível é o Deus vivo Não é o Deus morto que ela aqui tem É o suí que tá falando aqui, ó Sai daí, poico Eu não converso com poico Cus, 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 cus Segura a fazenda de Bastião Camela Que é a mais próxima aqui da rua Olha lá Acho que tem cada gado de buzê Ha, 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 ha Arruma uma mala aí Babão, espere aí Babão tem que sofrer Na Rural vão viajar Babão, babão Uma mala aí Não vai querer correr Espere aí na porta Que a Rural vai viajar E aí E aí